Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War pra falarmos sobre a Season 5, que vai ser lançada na semana que vem né, no dia 12 de agosto e hoje a gente teve as primeiras informações oficiais a respeito dela, além também de novidades que chegaram para o Warzone. Essa imagem que vocês estão vendo de fundo aí agora é a imagem oficial de divulgação da Season 5, ela tinha vazado ontem à noite e aí hoje já veio o trailer, que justamente eu vou mostrar aqui pra vocês, na verdade não é o trailer né, é a intro cinemática da Season 5, eu vou rodar aqui agora em PTBR, pra quem já viu depois é só pular aqui embaixo no vídeo, vai ter os times e tempos, mas pra quem não viu ainda dá uma olhada que tá bem da hora. Sabotando o último firewall agora. Resolve isso, os reforços já estão chegando. Socorro, socorro, a estação Aispaul caiu, os desconhecidos refei... Que merda. A CA está quente. Copiado, estamos prontos. Invadimos, começando o carregamento. Pega três, pé na esquerda. Comigo, vamos nessa. Vamos nessa. De joelhos. Agora, porra! Bang, bang. Mas que merda. A transmissão começou. Excelente trabalho. Falei que ia ser fácil. Vamos embora. Vamos embora. Então tá aí, bastante coisa pra gente digerir. A gente consegue ver a operadora principal, né, dessa temporada. A gente não tem ainda a confirmação oficial do nome dela. Mas nos arquivos do jogo, ela é chamada de Kitsune, né, já tinha vazado o nome dos três prováveis operadores que iam chegar nessa Season 5. Seriam Kitsune, Kingsley e Surge. Mas esses provavelmente são apenas nomes internos, não devem ser os nomes finais. Aliás, a gente vê também durante essa cutscene, um suposto novo operador aí do lado do Ben, digamos assim, né, que tá junto com o Woods. E salva ele, inclusive, né, depois que o programa dos números ali é ativado. E aí os soldados que estavam junto com o Woods se viram, né, contra ele. Acertam um tiro nele, inclusive. E aí esse soldado misterioso que tá junto com o Woods consegue fazer a evacuação antes dele morrer. Esse provavelmente vai ser um operador que vai chegar na loja através de Codepoints durante a temporada. A cutscene inteira se passa no mapa Echelon, que deve ser um dos novos mapas de multiplayer que vai chegar com a Season 5. Esse que é um mapa que já tinha vazado nos arquivos do jogo desde antes do Black Ops Cold War lançar. Então a gente tava bastante na expectativa já há muito tempo, né, de em qual Season ele chegaria, como ele seria. Ele tem um dome gigante ali, né, no meio dele, que lembra muito o mapa dome do Modern Warfare 3. Vamos ver se jogando tem realmente semelhanças. E na mão da nossa personagem, né, na imagem de divulgação oficial, a gente vê duas Tec-9, né. Tec-9 é uma pistola automática bastante famosa. E detalhe que nessa imagem, em uma dessas Tec-9, tá escrito Sally, né, na arma. O que é uma referência direta à capa do Black Ops 1, né, onde o soldado que tá lá na capa tá segurando duas 1911s. Uma delas, inclusive, escrito Sally também. Que seria meio que o nome que ele deu pras armas, é Mustang and Sally. A gente também depois tem essa referência nos zombies, quando a gente dá pack-a-punch na 1911. Então, existe esse easter egg e ele pode ser explorado de alguma forma dentro da história também. Vamos ter que esperar pra ver. E um último detalhe muito interessante sobre essa imagem de divulgação oficial, é que tá escrito em japonês ali na direita, Vanguard is coming. Basicamente, uma confirmação de que o COD desse ano vai mesmo se chamar Call of Duty Vanguard, ou Call of Duty WW2 Vanguard. E que a gente deve ter a revelação dele durante a Season 5, né. Imagino que não agora no começo, mas pelo menos no meio, se não no meio, no final da Season 5. Isso deve envolver o Warzone, um evento in-game, assim como foi ano passado com o Black Ops Cold War. Só traduzindo, né, pra quem não sabe, Vanguard is coming seria algo como o Vanguard está chegando, né. Está a caminho. Então, é uma indicação direta pra gente. Eles não confirmaram o nome, mas eles sabem dos rumores, dos vazamentos. Então, se eles colocaram ali, é pra já atiçar a comunidade. Porém, hoje também chegou pro Warzone algumas novidades inesperadas. Pelo menos eu não estava esperando pra hoje o lançamento da CX-9 e do Soap. De fundo, vocês já estão acompanhando o gameplay da CX-9. Eu tô usando ela no saque, eu já vou falar um pouco mais a respeito. Mas, basicamente, se você entrar agora no seu Warzone ou no seu MW, né. Já que a CX-9 é uma arma do MW. Ela vai estar lá na categoria das SMGs. Pra muitos de vocês, talvez ela já esteja até liberada. Porque, na época em que ela supostamente parecia que ia chegar pro jogo, teve um período ali que a challenge dela já estava sendo possível de se fazer. Mesmo que ela nem estivesse aparecendo no menu. Então, muita gente fez até na cagada. Porque a challenge pra liberar ela é fazer duas kills de longe com SMGs, né. Pegar dois long shots com SMGs em cinco partidas diferentes. Não é uma challenge das mais difíceis. Então, talvez, se você fez isso naquele período lá, você já vai ter ela desbloqueada. Foi o meu caso. Se você não fez, infelizmente, no momento, a challenge tá bugada, tá. No momento que eu tô gravando esse vídeo, não tá dando pra liberar a CX-9. A challenge não está contando. E, inclusive, pra quem já tem ela liberada, ela não tá subindo de nível também. Ela tá estática no nível 1. A gameplay que vocês estão vendo de fundo é do pacote que eu comprei dela na loja. Que é o pacote do Soap. Então, como vocês estão vendo aí, o Soap finalmente chegou no jogo. E é estranho porque não foi feito absolutamente nenhum alarde, nenhuma divulgação, nenhum marketing. Ele é um personagem muito importante dentro da saga Modern Warfare. Ele não apareceu nesse Modern Warfare 2019. Assim como o Ghost também não tinha aparecido no jogo oficial, né? No MW. Ele só veio chegar com o Warzone. E o Soap, ele é citado, né? Naquela última cutscene de todas do Warzone pós-término do MW, né? Um pouquinho antes do lançamento do Cold War. Onde ele fala com o Price e diz que tá na costa de Verdansk. Ele nunca chega, né? Eu já tava teorizando que ele tinha morrido afogado. Mas ele está finalmente agora no jogo. Tem algumas pessoas achando que talvez esse pacote saiu antes da hora. Justamente por estar rolando esse bug, né? De não dar pra opar a 6x9. Mas eu acho que não. De qualquer forma, dá pra comprar ele lá na loja. Custa 2.400 Codpoints. Se você fizer, eu peço pra que, por favor, você utilize o meu código. Que é Hayashi. Com dois vezes no final. Tudo em letra maiúscula. Que assim você me apoia diretamente. Apoia o meu trabalho, né? Se você gosta dos meus vídeos. De tudo que eu trago aqui pra vocês. Essa é uma das melhores maneiras de me apoiar. Aliás, né? Ontem eu soltei o meu guia completo das SMGs do meta e tudo mais. E aí hoje eles vêm e me lança a 6x9, né? Brincadeira. Depois eu vou trazer pra vocês um vídeo falando um pouco mais sobre a arma. Mas pelas gameplays que vocês já estão vendo aí de fundo. Dá pra notar que ela é bem boa. Ela tem uma cadência ali de aproximadamente mil balas por minuto. Pelo que eu vi, o time to kill dela base não é dos melhores de todos. Ela não tá ali pra competir com a OTS, com a MP5 do MW. Ela tá um pouquinho mais atrás. Fica ali meio entre a MP5 do Cold War e a PPSH. Mas o que mais me impressionou é a precisão dela. Vocês devem estar percebendo aí pela gameplay de fundo a quantidade de players que eu tô matando de longe com essa arma sem grandes dificuldades de segurar o recoil. O que é algo bem incomum pra uma arma que atira tão rápido quanto ela, né? Ela é pra ser ali, digamos que a Scorpion. Quem jogou o Black Ops 2 vai se lembrar muito bem dessa arma. Então assim, essa build que eu tô utilizando é a que vende no shopping. Então não tá com os melhores attachments, né? Felizmente ela tem um pente de 50 balas, porque se eu não me engano o pente padrão dela é de 20. Então essa build do shopping já vem com um pente muito bom. E eu não senti ela lenta, não senti que ela demora pra mirar. Eu senti que ela tem boa mobilidade, bom manuseio e é fácil de controlar. Então por mais que ela talvez não tenha o melhor dos time to kill, ela tem potencial sim pra se tornar uma arma bastante meta. Acredito eu, em breve, provavelmente amanhã, eu já trago pra vocês um vídeo mais detalhado, explicando um pouco mais o que eu tô achando da arma. Até inclusive comparo ela, né? Vou tentar coletar todos os dados e eu já comparo ela com os dados que eu soltei no vídeo de ontem, né? Das SMGs, pra deixar vocês bem cientes onde ela se encaixaria ali. Vale ressaltar também que a Mace, né? Que seria ali a clava, a arma melee clava, chegou no Cold War também com o update de hoje. Então dá pra você liberar ela por lá. E duas atualizaçõezinhas pequenas, mas que valem ser citadas, é que a Milano agora não fica mais sem recoil se você utilizar os projetos de parada, né? O Stop Empower. Isso era um bug já bem antigo da Milano. Também rola na USE do MW. Na USE do MW isso não foi corrigido, mas na Milano foi. Então agora se você colocar a Stop Empower nela, ela vai ter mais recoil, como é pra ser basicamente. O caso dela era o contrário. E também pra galera que joga saque. Saibam que agora não dropa mais Jugger nas portas vermelhas, tá? Essa era uma das recompensas que podiam vir nas caixas de porta vermelha no saque. Isso foi retirado, não vai acontecer mais. Então, por enquanto é isso. Essas foram as novidades que chegaram hoje para o Modern Warfare, o Cold War e também o Warzone. Comentem abaixo o que vocês acham a respeito e fiquem de olho aí, né? Porque talvez a CX9 desbugue e aí vocês podem ir liberando. Se for comprar o pacote na loja, não esquece de usar o código Hayashi com dois no final. Tudo em letra maiúscula, beleza? Eu vou então ficando por aqui. Abraço a todos, fiem com Deus e até o mais.